É isso aí, seguimos nossa viagem. É isso aí, estou perto já da divisa. É Ricardo Beggen que está falando, estou saindo nesse momento aqui de Joinville, em Santa Catarina. Ali atrás está o fórtico aqui da cidade. Até daqui a pouco, daqui dois, três dias aí, estarei chegando aí em Brasília. Um grande abraço, Deus abençoe a luta de vocês. É isso aí, estou passando aqui na divisa entre o Paraná e São Paulo. Ainda dentro de Curitiba, terra onde me criei, terra onde aprendi a andar, fiz a minha primeira faculdade. Isso aí, vamos seguindo viagem. Já aqui próximo a Registro, que é a primeira cidade grande, vamos dizer assim, depois da divisa com o Paraná. Até lá, até Brasília. Isso aí, vamos seguindo nossa viagem agora, já mais perto da capital, São Paulo. Não dá para ver na placa, 138 quilômetros. Daqui a pouco começa a Serra do Cafézal, que é bem complicado o lugar. Está em obras ali há muitos anos, pelo menos há 10 anos que eu passo por aqui, está sempre em obras ali. O governo federal está fazendo dois túneis e ponte, toda a estrutura. Então ali está complicado, mas vamos seguir. Agora são duas e pouco da tarde. Consegui passar São Paulo hoje ainda bem tranquilo. Isso aí, seguimos viagem, agora rumo a Campinas, horário de rush, bastante movimentado, como dá para ver aqui no Rodoanel. Bom, vamos seguir viagem até anoitecer e se estiver em um lugar mais calmo, parar para dormir. Bem movimentado mesmo, como vocês podem ver. É isso aí, vamos seguir viagem. Valeu! Viajar de moto é muito bacana. Muito bacana. Agora tem alguns problemas, como por exemplo, esse paredão preto aí que dá para ver. Isso aí é chuva. Isso aí com moto não é legal. Está vendo ali? O paredão se formando. Nós vamos seguir bem naquela direção, direção a Uberaba. Nós vamos seguir com o que? Vamos com fé, com Deus. E parando, né? Parando no meio da estrada, nos postos. Vamos seguindo. Isso aí. Com a benção de Deus, Pai Todo-Poderoso. Vamos, Pai Todo-Poderoso. vamos seguindo viagem uma das coisas bacanas aqui já em minas gerais próximo a goiás são essas retas e é claro sem chuva tudo fica bom moto trânsito dá pra ver a pista aí é um show agora a viagem rende faltam ainda 500 e poucos quilômetros para brasília seguimos confiantes é isso aí vamos lá faltam 400 quilômetros só que no posto do peste já próximo a brasília quer dizer 400 quilômetros de brasília próximo a divisa entre minas gerais e goiás posto muito bacana sempre banheiros limpos é uma lanchonete também muito agradável seguindo agora a pouco a moto deu uma falhada ali imagino que tenha sido alguma gasolina suja aí que acabei pegando pelo caminho mas vamos seguindo confiantes é isso aí esse barulho aqui é de um cidadão ali que está parafusando o pneu do caminhão quase chegando ao fim da nossa jornada faltam uns 250 quilômetros ainda para brasília parei aqui no posto de informações aqui da companhia do pedágio usar o banheiro dar uma limpada no capacete aproveitar ainda os últimos minutos enquanto está claro né chegar a noite em brasília então que vamos é mais isso aí estou na rodovia br050 em goiás né essa que é conhecida como a rodovia do cabeça de rede moinho é uma lenda que sobre um acontecimento aqui da região em que um grande redemoinho é levou a pessoa que estava andando pela estrada a mais de 200 metros de altura e lá ele foi separado da cabeça foi degolado pela pela ventania e até hoje o corpo não foi encontrado então essa é a lenda aqui da br050 brincadeira valeu é isso aí chegada em brasília brasilia é uma caixa de surpresas né ou duas ou dois cones ou duas bacias de surpresas enfim o deputado que estava para me contratar é suplente e talvez o titular assuma ele pediu para segurar a nomeação e também disse que dificilmente vai acontecer a nomeação aí dessa forma toda essa nossa vinda aí até aqui a princípio assim temos emprego acabou não dando certo nesse primeiro momento né claro que eu já circulo por aqui uns 10 anos e tem outros contatos então estou vendo aí uma outra possibilidade então seguir confiante então E aí eu o e e e ou